Tá na segunda comigo, tô na 10 com você Falou, pique estrelão, apaguei, vamos ver Trepado na consciência, tô na missão de Cristo Quem me ensina a crer, entre a rosa e o espirro Fé pra quem puder, choque pra quem não é Quer malícia, fião, tem um antes do prédio O canto pobrinha não imagina o hip hop A zica que cê criou tem valor Quem nem malote, macha, é do fiel vivão Que sobrou, guerreiro tem que ser seu Cuidado, admirador, amor só pra ter o show E a família na sequência, só você antes de qualquer fita Patim, quer o mal e tal, pelo prazer Eu sou o ar da última trombeta, tô fortão pra ver Vai bater o martelo e rachar a superfície Na lágrima do palhaço que ri no verso triste Sobrevive da colheita, da migalha no chão Que é a mansão do Renan plantada no seu coração Brilha pro malandro, não é brincadeira, é sonho Se o rap for tecnológico, toma o controle do globo O barato tem o preço e o pobre que paga Seduzido na polegada, bela imagem da plasma Tipo sanguíneo ao perigoso, sem grafinale Senhor protege todo louco, de toda maldade Tá na segunda comigo, tô na 10 com você Falou, pique estrelão Apaguei, vamo ver o time Veste a camisa, tá na disposição Pode rir, rima, não desacredita não Tá na segunda comigo, tô na 10 com você Falou, pique estrelão Apaguei, vamo ver o time Veste a camisa, tá na disposição Pode rir, rima, não desacredita não Na bola desse plano, firmão, original Na porta do artista, não vai subir degrau Letal pros canibais, a dosagem é fatal Assim que eu tinha hoje na antiga, leão, pião, chaparral Passa mal, atalai aqui, só cresce o zóio James Bond tem derrame, se ouve a voz Vou pegar, vou catar da horror na minha mão Não é conversinha que quebra os funcão Subtrai um por um, não copia o que é moda No copo tem petróleo, se no mar não tem glória Rouba a cena psicopata, você vale o preço Breca ou sonha, se for pra ser mais ou menos Respeita o miliano que deixou uma cota 10 anos vão passar, nós vai tá na história Semblante do arrogante, morreram as flores Quem que arrota a caiaque com o dor de topo Tô de plantio, meu grau Copião, estilo banheira, é lodal Do bandido progressivo, setup e que estrelão Abre as corpos, negado, tá ganhando os P.A. que nós explode no cenário Tá na segunda comigo, tô na 10 com você, falou Pique estrelão, apaguei, vamo ver o time Veste a camisa, tá na disposição Pode rir, rima, não desacredita não Tá na segunda comigo, tô na 10 com você, falou Pique estrelão, apaguei, vamo ver o time Veste a camisa, tá na disposição Pode rir, rima, não desacredita não O insano escorpião, no elo das correntes Nós tem o que cê quer, doidão Anjos pet, chapô, não blindou Seu clone tá no lixo, boneca de cadeia Na rua quer ser bicho, é narrador Agressivo no efeito, autoestima Antidoto bolado no QG Pra evitar chacina Proclamou na odisseia, ser legista Só os loucos por amor, aqui Veste a camisa, aberto o pensamento Distúrbio no fariseu Debaixo da lei do homem, contrariando Deus Martírio financeiro, nessa hora a casa cai Sem o bom emprego, o pobre não é pai Revoltou ao extremo, explicou a real Brasil é recordista na formação de marginal Sou gás letal no ar, te impedindo de respirar No país do absurdo, tamo aqui pra cobrar Tá na segunda comigo, tô na 10 com você, falou Pique estrelão, apaguei, vamo ver o time Veste a camisa, tá na disposição Pode rir, rir, mas não desacredita não Tá na segunda comigo, tô na 10 com você, falou Pique estrelão, apaguei, vamo ver o time Veste a camisa, tá na disposição Pode rir, rir, mas não desacredita não Pode rir, rir, mas não desacredita não Zé por vim, rir, mas não desacredita não Se é por fim, eu lamento, não desacredita não Se é por fim, eu lamento, não desacredita não